Olá, povo lê! Beleza? Hoje o projeto Vai com Ica quebrou um novo recorde com mais de 100 cuícas reunidas tocando junto. Vou mostrar tudo pra vocês, claro, aqui no Mundo de Ti e no Tia no Carnaval. Valeu! Beijo no Tretinho! Viva a vara! Viva a vara! Viva a vara! Viva! Viva a vara! P divided a Garneet Col Guión, Tretinho Campos, Tretinho Campos, Tretinho Campos, Tretinho Campos, Tretinho Campos! Chora em perfeita na cuquinha A partir da melhor família Perfilando Eu fico porado Ovo lindo, eu estou com o Dedé, meu parceiro Ele é presidente do Projeto Vai Cuica Cara, primeiro eu quero que você explique um pouco desse projeto Que eu acho fantástico Projeto Vai Cuica Nada mais, nada menos De que a união de todos os cuiqueiros Não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo O projeto começou aparentemente só São Paulo Só que depois vai tomando uma grande proporção É incrível, mas tem gente aqui da Argentina Hoje, Rio de Janeiro, Argentina Participando junto com a gente aqui Dedé, sobre o evento de hoje Foi um recorde que foi batido aqui Mais de 100 cuicas reunidas Meu, sensacional Isso saiu da sua cabeça, isso daí? Não, na realidade Esse evento de hoje foi pelo resenha de batuqueiros O Vai Cuica, ele queria fazer um recorde sim Mas ele nunca teve oportunidade E quando surgiu essa oportunidade Foi justamente agora o resenha de batuqueiros Que vai fazer essa grande roda de samba Com 400 músicos tocando ao mesmo tempo E tivemos o nosso convite De prontidão já aceitei E a galera abraçou a ideia também Hoje a gente colocou mais de 100 cuicas Tocando ao mesmo tempo Agradecer também a presença do nosso padrinho Oswaldinho da Cuica Que veio nos prestigiar e participar desse grande evento também Dedé, vocês se reúnem para fazer algum tipo de ensaio Ou até mesmo reuniões Quem quiser conhecer o projeto Como é que faz, aonde vai Conta pra gente, porque é bem interessante O Vai Cuica atualmente está implantado dentro do peruxo Todas as quintas-feiras A gente tem aula lá Das 20 às 22 horas Toda quinta-feira na quadra do peruxo É só chegar lá que a gente faz aquele ritmo legal Quem quiser conhecer Eu mais que recomendo Só colar Valeu? Valeu, Tieta 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 A CIDADE NO BRASIL